Com o foco em levar uma saúde humanizada a todos, a Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Dutra está realizando uma ação social no povoado Angical. Aqui no povoado Angical, na manhã de hoje, uma ação social foi desenvolvida através da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Dutra. Através da Secretaria de Saúde, Acesso Social e Educação conseguiram realizar essa manhã global, oferecendo diversos serviços à comunidade. A ação social recebeu um ônibus do programa Sorri, bem como as demais ações de serviços das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde. A atualização do Cade Único também foi uma prioridade. O senhor Baltazar Henrique dos Santos, de 66 anos, não perdeu tempo e fez esta atualização. Fiz a medir a pressão e fiz a medir a diabetes e agora resolvendo aqui o cartão da energia, ela disse que não pode, aí esse outro ela vai fazer. Segundo a coordenadora do Cade Único, Lauana Macedo, várias pessoas do povoado estão comparecendo para atualizar o benefício. Nós estamos atualizando o cadastro de BPC para a Tarifa Social de Energia do Auxílio Brasil e pedimos que a população daqui do Anjical, que os filhos mudaram de escola ou de sério, venham trazer a declaração escolar para informar essa mudança dos seus filhos. E como é que está hoje essa frequência aqui, esse movimento? As pessoas estão comparecendo? Está, está sim, está ótimo. Para a secretária de Assistência Social do município de Presidente Dutra, Isabela Mardoval, a iniciativa é da Prefeitura em poder levar este lado social para todos. Essa iniciativa, na verdade, foi um programa do nosso prefeito Raimundo Daldiolá para trazer para os povoados essa ação. A ação social aqui está baseada na seguinte forma, atendimento no cadastro único, atualização de cadastro do Bolsa Família, emissão da carteira do idoso, emissão da carteira do jovem, além também da Secretaria de Saúde que trouxe aqui a vacinação do Covid, todas aquelas vacinações que as crianças já precisam, não só de crianças como também de idosos. E a Secretaria de Educação que também veio atualizar a questão da frequência escolar das crianças, porque o Bolsa Família para se manter, para ser pago todos os meses, precisa não só do cartão de vacina, como também da frequência escolar dessas crianças. Parece que temos uma aceitação boa, né, aqui no povoado. Sim, nós temos mesmo. Eu estou, inclusive, muito feliz, porque nós divulgamos ontem à tarde, o Carro de Som veio e divulgou essa campanha e a gente já está vendo que tem muita gente vindo aqui. Além de tudo que a gente está oferecendo, também veio o ônibus do Sol Rio, que é muito bom, que fez essa parceria conosco, que está nos ajudando nessa campanha. Na área da saúde, também foi oferecido a atualização da carteira do idoso, aferição da pressão arterial e vacinação. Eu fui levar a carteira do idoso para ver se precisava renovar, né, autorizar. Não precisa, porque a minha carteira agora diz que não vence não, que é digital. Aí aproveitou e já pediu logo a pressão? Foi. Está boa? Está. Está boa. Está alta. O projeto Família Acolhedora ofereceu os serviços de atendimento. Que estejam interessados em estar contribuindo para a vida de crianças e adolescentes, que por algum momento vão ter que ser afastadas do convívio familiar dessas crianças. E a família acolhedora, toda a equipe técnica, assistente social, psicólogo, elas acompanham essa criança, acompanham as famílias, trabalhando no que foi retirado dessa criança, né, até que ela possa ser solucionada, para que ela possa voltar para o convívio familiar dela. E hoje nós estamos aqui, no povoado Angical, estamos cadastrando as famílias que estejam interessadas, e essas famílias vão ser capacitadas, preparadas para receber essas crianças. Como é que é feita essa triagem? Elas passam pelo assistente social, pelo psicólogo, que vão estar preparando, capacitando essas famílias. O secretário de Saúde, Michele Fernandes, fala de toda esta ação que tem a iniciativa do prefeito Raimundinho Daudiolá. A iniciativa, essa ação do... Essa é uma iniciativa municipal de pré-indiduta, no nome do prefeito Raimundinho Daudiolá, onde está trazendo essa saúde, né, essa ação social para o interior, né, hoje, no caso, no povoado Angical. Isso é uma parceria também das secretarias municipais de saúde, educação e serviço social, né, em conjunto, trazendo ação e saúde para a população do interior. Essa preocupação do prefeito é louvável, né, em saber que as secretarias, elas levam esse trabalho, essa ação hoje aqui acontecendo. Podemos dizer que amanhã pode ser em um outro povoado. Isso, o prefeito sempre preocupado, né, sempre levando essas iniciativas para o interior. E vamos continuar fazendo essas ações, depois nas seguintes datas, a gente vai repassar para a população, vai ser realizado também aqui na Santa Rita do Sul, depois no Criolito Joveniano, no povoado Sonjão e povoado Calumbia. Obrigado. Obrigado.